Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Hoje na nossa aula de matemática falaremos um pouquinho sobre os números pares e ímpares. Vamos começar assim, vamos contar com a tia quantos elementos existem em cada conjunto. Vamos lá? Um, dois, dois elementos. Um, dois, três, quatro, quatro elementos. Aqui neste conjunto nós temos duas flores e aqui nós temos quatro corujas. Vamos agora fazer grupinhos de dois? Um, dois, um, dois, um, dois. Sobrou algum elemento desses conjuntos? Não sobrou. Então quando nós agrupamos de dois em dois, quando nós fazemos grupinhos de dois em dois e não sobra nenhum número, nós dizemos que este número é par. Podemos dizer que os números pares são aqueles que terminam em zero, dois, quatro, seis e oito. Tá bom? Agora vamos contar esses outros conjuntos que estão aqui embaixo. Um, dois, três borrachas. Um, dois, três, quatro, cinco lápis. Vamos fazer grupinhos de dois em dois? Vamos fazer grupinhos de dois em dois? Um, dois, um, dois. Um. Tem alguma outra borracha para fazer grupo de dois? Não. Um, dois, um, dois. Sobrou um lápis, eu consigo fazer mais um grupinho de dois? Não. Então nesse conjunto de borracha sobrou uma borracha e neste conjunto de lápis sobrou um lápis. Então os números três e cinco nós chamamos de número ímpar. Pois nesses conjuntos, nessa quantidade, nessas quantidades que a tia Milena mostrou, sobraram elementos. Quando sobra, quando a gente faz grupinho de dois em dois, quando nós formamos pares e sobra um elemento nesses conjuntos, nós dizemos que esses números são ímpares. São números ímpares. O número um, três, cinco, sete e nove. E todos os números terminados nestes números. Tá bom? Agora a tia Milena vai explicar isso de uma forma melhor para vocês entenderem. Aqui nós temos duas pessoas. Duas pessoas juntas formam um par, um casal, um par. Também temos como exemplo de par, tênis, calçados. Nós temos, nós usamos em par. Nós usamos dois calçados, dois tênis. Também usamos em par as meias. Dá para usar uma meia só? Não. Nós temos dois pés, então duas meias formam um par de meias. Assim como um par de luvas. Não é verdade? Agora prestem atenção aqui. Quantos dinossauros que a Milena tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis dinossauros. O número seis é par ou é ímpar? Vamos conferir? Vamos formar grupinhos de dois? Um, outro grupinho, outro grupinho. Sobrou algum dinossauro? Não. Então nós podemos dizer que o número seis é par. Pois quando agrupamos em dois, não sobrou nenhum. Outro exemplo. Vamos contar com a tia. Um, dois, três, quatro, cinco dinossauros. Cinco é par ou ímpar? Cinco é par ou ímpar? Vamos conferir? Fiz um grupinho de dois. Outro de dois. Epa! Tem algum dinossauro para eu fazer um par com este? Não. Ele sobrou. Então o número cinco é par ou ímpar? Ímpar, pois sobrou um elemento. Eu não consegui fazer uma duplinha, um grupinho com este dinossauro. Ele ficou sozinho. Então o número cinco é ímpar. Assim como o número três. Três dinossauros. Se eu agrupar dois, eu consigo agrupar outro? Não. Este sobrou. Então três é ímpar. E dois é par. Dois elementos, o número dois, eu digo que é par. Porque eu consigo fazer um grupinho de dois e não sobra ninguém. Tá bom? Tia Milena vai dar mais um exemplo. Vamos fazer com a tia. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze leões. Vamos fazer grupinho de dois? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Olha! Sobrou um leão. Então o número onze é ímpar. Pois quando eu fiz grupinhos de dois, sobrou um. Quantas girafas nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro girafas. Quatro é par ou ímpar? Vamos conferir? Uma, duas. Uma, duas. Consegui fazer grupinhos. Sobrou alguma girafa? Não. Então, um, dois, três, quatro é par. Quatro é um número par. Agora vamos contar os tigres? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez tigres. Vamos formar grupos de dois? Um, dois. Deixa eu pegar outra palitinha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Não sobrou nenhum tigre. Então, eu posso dizer que o número dez é par. Não sobrou nenhum elemento. Perceberam que a tia Milena disse que os números que terminam em um, três, cinco, sete, nove são números ímpares? Olha aqui. O onze termina em um. Então, ele é ímpar. Quatro é par. E olha o dez. Dez termina em zero. Zero é par. Tá bom? Agora que vocês entenderam o que são números pares e ímpares, tia Milena vai explicar as páginas do livro. Vamos lá? Página 107, número um. Observe as figuras e complete os quadros ao lado. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos contar as figuras. Vamos dizer qual é a quantidade, quantas unidades tem. E vamos marcar um x se esse número for par ou se ele for ímpar. Por exemplo, vamos observar as meias. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis meias. Se nós agruparmos, se nós fizermos grupinhos de dois em dois, nós teremos um, dois, três grupos. E não sobrará nenhuma meia. Sendo assim, há seis meias. Como não sobrou ninguém, seis é par. Então, nós vamos fazer um x onde está escrito par. Tá bom? E assim vocês farão com os outros. Com os patos, os coelhos, as tartarugas e os sapatos. Tá bom? Vamos para a página 108. Número dois. Circule os pares que você encontrar. Então, nós temos corações, lâmpada, bolas, lápis e bombom. Nós só vamos circular o que estiver em par. O que estiver agrupado em dois. Tá bom? Em dois elementos. Três. Quantos pares há? Siga o modelo. Então, na primeira imagem, nós temos um par de sapatos, de tênis. Não temos nenhum outro par. Duas unidades juntas formam um par. Aí, vocês vão observar as outras imagens e vão dizer quantos pares de calçados existem. Tá bom? Vamos agora para a página 109. Número quatro. Some e identifique se os numerais são pares ou ímpares. Então, vocês vão fazer essas continhas de adição. Vocês vão juntar. Aí, o resultado, vocês vão dizer se é ímpar ou se é par. Tá bom? Por exemplo, letra A. Quatro mais três. Quatro mais três. Quatro na cabeça, três na mão. Quatro, cinco, seis, sete. Vocês vão colocar o sete ali de baixo e vão escrever dentro do retângulo. Sete é par ou é ímpar? Sete é ímpar. Então, vão escrever ímpar dentro do retângulo. E assim farão com as outras. Tá bom? No número cinco, nós vamos observar os numerais e vamos pintar de azul os números pares e de verde os numerais ímpares. Tá ok? Vocês vão observar oito, doze, onze, todos os números. Aqueles que não sobrarem nenhum elemento, quando vocês agruparem de dois em dois, são os números pares. E os que sobrarem algum elemento são os números ímpares. Tá bom? Vamos para a página 110. Número seis. Pinte somente as fichas que contêm números pares. Então, vocês vão observar os numerais e só vão pintar os numerais pares. Lembrando que são pares os números que terminam em zero, dois, quatro, seis e oito. E os que terminam em um, três, cinco, sete e nove são ímpares. Tá ok? Pode pintar da cor que vocês quiserem. No número sete está assim. Complete as sequências dos números ímpares. Então, a gente vai contar de dois em dois, tá? Na letra A. Um, três, cinco, sete, nove. Letra B. Onze, treze. Quem vem depois? O quinze, o dezessete. Só lembrar que os números ímpares terminam em um, três, cinco, sete, nove. E a mesma coisa na letra C. Tá bom? No número oito está assim. Escreva no quadrinho o número do dia do seu aniversário. Colocando se ele é par ou ímpar. Então, essa questão é de resposta pessoal. Cada um vai fazer o seu. Vai colocar o seu dia de nascimento. E depois vai dizer ao lado se esse número é ímpar ou se ele é par. Tá bom? Agora, pinte de verde o quadrinho par ou ímpar de acordo com o número de alunos da sua turma. Nossa turma tem trinta alunos. O número trinta ele é o quê, pessoal? Par ou ímpar? Ele é par. Pois zero, todo número que termina em zero é par. Lembra? Zero, dois, quatro, seis e oito. Então, o número trinta é par. Vamos pintar de verde o retângulo que está escrito par. Ok? Agora, vamos lá para a página cento e dezoito. Vocês se lembram que na aula anterior a tia pediu para que não fizesse ainda essa atividade? Pois é. Agora nós vamos fazer porque nós já sabemos o que são números pares. Vocês vão observar a sequência e só vão pintar os números pares. Que são aqueles que terminam em zero, dois, quatro, seis e oito. Tá bom? É isso, meus amores. Façam com atenção, com capricho. Qualquer dúvida, a tia está aqui. Boa aula para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.